A PM apreendeu um revólver estrangeiro logo depois de um assalto a um supermercado. É o revólver do mais vagabundo que tem fabricado em Los Hermanos, na Argentina. É, vagabundo uma barbaridade, mas bota medo e pode matar. Uma criança, olha só, foi usada pelos bandidos para recolher o dinheiro do caixa. Os ladrões conseguiram fugir. O revólver calibre .38 argentino com um disparo feito e outros cinco cartuchos intactos foi apreendido por policiais militares da ROTAM aqui de Cambé, Cabo Orlans, Soldado Moraes e Fontana. O Fontana foi uma tentativa de assalto, aliás, um assalto registrado contra um mercado aqui em Cambé? Exatamente, foi um roubo consumado aí num mercado na região de Santo Amaro. Segundo informações do solicitante lá, o proprietário do estabelecimento, três indivíduos entraram em seu mercado, sendo um deles uma menina de aproximadamente 10 anos, uma criança ainda aí, os outros dois elementos também menores de idade, segundo a informação. Eles deram voz de roubo, subtraíram do local aproximadamente 700 reais e nesse momento um dos clientes que estava ali próximo do caixa acabou entrando em luta corporal com o indivíduo que estava com o revólver. Essa arma disparou dentro do estabelecimento por uma vez e... Isso mesmo, não houve feridos no local ali, os indivíduos então deixaram o local e segundo informações posteriores dos populares ali, um veículo Monza de cor prata, um veículo Monza cinza ali com um quarto elemento, deu fuga para eles do local. E ladrões usando inclusive crianças então, um artifício aí para tentar não perceber que seria um assalto então, Fontana? Segundo informação deles aí, essa criança de 10 anos aproximado aí, ela participou do roubo, ela estava, inclusive foi até o caixa, ela participou da retirada do dinheiro ali e o pessoal daí tentou jogar pedra ainda no veículo e segundo informações havia uma criança dentro do carro, não sei se é essa mesma criança ou se havia uma criança menor ali. E aí o que acontece, né? Você pega um revólver vagabundo desse, mas o cara senta o dedo ali e pode matar uma pessoa. Os populares pararam de jogar pedra no carro porque viram que tinha uma criança que poderia ser atingida pelas pedras. Quer dizer, a população respeitou provavelmente o filho dos bandidos. E os bandidos não respeitam ninguém, aquela coisa que a gente já sabe, chegam vagabundo e esculacham todo mundo, agridem, humilham e é assim que acontece, conseguiram fugir. Agora, é numa situação como essa que às vezes acontece uma tragédia e usar uma criança para roubar é o fim do mundo, né? Os pais, eu aprendi isso na minha vida inteira, são o espelho dos filhos. Aí como é que você pega seu filho, leva para um comércio e fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, papai e mamãe vão aguentar, é assim que eles falam, os funcionários aqui, você vai lá no caixa e pega o dinheiro. O que você pode esperar, né, do futuro de uma criança como essa? Infelizmente, é o retrato da nossa sociedade e da inconsequência de muita gente.